Se você está com medo de comprar o curso zerando o drop, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem ficar ruim, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30, meu chefe entrou na minha sala e me deu uma bronca daquelas que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engolir sapo. Mais uma vez, você que é pai de família ou mãe de família que assistiu esse vídeo para poder manter o seu emprego, eu tenho certeza que você já engoliu sapo várias e várias vezes. Você pensa logo na sua família, de que forma valeu passar o pão de cada dia, de que forma valeu passar o arroz e feijão para a sua mesa. Se está difícil trabalhando, quanto mais desempregado. Mas essa bronca que o meu chefe me deu fez eu pensar totalmente diferente. Era um cara cheio de sonho, eu tinha vontade de ter minha dependência financeira. Os meus filhos estavam crescendo, eu queria dar bom e do melhor para os meus filhos. Eu estava há quatro anos praticamente acomodado nesse trabalho, seu aluno no final do turno, uma situação muito difícil. E comecei a pesquisar algo na internet que pudesse me ajudar. Vi esse curso zerando o drop. Confesso para você que fiquei desconfiado da mesma forma que você está desconfiado aí. Será que funciona? Será que vale a pena? E comecei a pesquisar mais a fundo e vi vários depoimentos de pessoas comuns, como eu e você, que começou como renda extra e hoje só vive desse mercado. Isso chamou muito a minha atenção, me deixou muito balançado. Recorri à minha esposa para poder saber a opinião dela, o que ela achava. Ela estava fora da tendência do mercado, ela não acreditava muito nessas coisas, achava que era uma coisa muito difícil. Mas mesmo assim, eu não desisti e comecei a pesquisar todos os dias que eu chegava do trabalho para poder entender como é que funcionava o sistema. Minha esposa veio, meu esforço me chamou para poder conversar. Foi uma coisa muito importante. Amor, se você está querendo comprar esse curso, não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão para mudar de vida, a gente acaba não mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida que segue. Acabei criando coragem de comprar o curso, zerando o drop, beleza? Mas antes de falar do curso, eu quero revelar grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou o seu dinheiro fora e caiu em um golpe, beleza? Se você está achando que você vai comprar esse curso, que você vai ganhar dinheiro da noite para o dia, que você vai apertar um botão mágico, vai encher sua conta bancária de dinheiro, esse curso não é para você. É muito importante você entender e saber que você tem que estudar muito. É muito estudo e muito trabalho e seguir todas as estratégias do que ele ensina. Porque tem muita gente aí frustrada achando que ia comprar o curso, ia ganhar dinheiro da noite para o dia, que ia apertar um botão mágico e ia começar a ganhar dinheiro. Esse curso não funciona dessa forma, beleza? Você tem que se dedicar muito para você conseguir os seus resultados, beleza? Esse curso Zerando Drop está sendo sucesso nacional. Se você escrever aí no Google, curso Zerando Drop, vai aparecer vários sites falsos. Para você não cair em um site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado no site oficial, direto com o dono do curso para você comprar com segurança, beleza? Falar em comprar com segurança, eu tinha o maior receio de comprar alguma coisa pela internet pelas crenças que as pessoas falam por aí, né? Fala aqui, clona cartão, não recebe acesso que compra, o site é super seguro. Você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito e pelo PITS, você recebe o acesso de 5 a 20 minutos, beleza? E pelo boleto bancário, após o pagamento, 2 a 3 dias úteis, beleza? Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de falar no ato da compra, você tem que colocar seu e-mail corretamente, beleza? É importante que você olhe em uma, duas, três vezes se for possível, você está alcançando seu e-mail corretamente, porque todo o acesso do curso é por e-mail, beleza? Hoje em dia, eu não trabalho mais de carteira assinada, tive algumas conquistas que eu tenho certeza que se eu trabalhasse de carteira assinada, eu não iria conseguir. Consegui comprar um carro velho 2004, 2005, estou conseguindo pagar minhas contas em dia. O curso que meus filhos hoje pedem, eu consigo dar. O curso é super didático, te ensina a fazer loja virtual, procurar produtos lucrativos, beleza? Você trabalhar uma coisa que é muito importante, que me ajudou muito, com tráfego pago, beleza? É você procurar pelos anúncios que você fizer, o público aquecido, que é uma das pessoas que tem interesse de venda, beleza? De comprar o produto que você está vendendo. Isso me ajudou bastante, beleza? Você está na dúvida aí, querendo adquirir esse curso, não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão e a gente acaba não comprando, porque a gente conversa com as pessoas, as pessoas já falam a prova negativa, deixa isso para lá, isso não presta, isso aí é para ganhar dinheiro para o povo. Então, meu amigo e minha amiga, a gente está falando aqui para você, é um camarada aqui, não conhecia desse mercado e hoje eu mantenho minha família com dropship, sem investir um real, beleza? Trabalho com o estoque das pessoas e o negócio está indo a cada dia aí, eu estou conseguindo progredir na minha vida, beleza? Que papai do céu te abençoe que você consiga todos os seus resultados, mas uma coisa importante não é ganhar dinheiro fácil, tem que estudar muito para você conseguir todos os seus resultados, aplicar todas as estratégias. E também uma coisa que é importante, você fazer qualquer atividade que o curso te ensinar, quando você tiver total certeza, isso é muito importante para você não fazer as coisas de qualquer jeito e depois ficar frustrado, beleza? Um abraço, fica na paz.